Os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência suspende os trabalhos para como está acontecendo a votação no plenário. Agradeço a presença do prefeito de Coromandel, Fernando Breno, que eu gostaria que registrasse aqui a presença, e do vereador Douglas, também da cidade de Coromandel. A presidência considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 2337 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 3 de agosto de 2023. Oficio da Câmara Municipal de Ouro Preto, em que solicita seja realizada a audiência pública na Comissão de Administração Pública para debater o descredenciamento da Santa Casa de Ouro Preto do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 10 de agosto de 2023. Oficio número 1053 de 2023, da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, secretária-geral do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento em comissão no 1816 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 12 de agosto de 2023. O presidente acuso o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores no primeiro turno os deputados mencionados. Projetos de Lei nº 96.315.114 de 2023, deputado Leonidio Bolsas, 3.864 de 2022, deputado professor Clayton, 3.122 de 2021, deputado Roberto Andrade e projeto 497 de 2023, deputado Sargento Rodrigues. Designa ainda a deputada Beatriz Serqueira como relatora das visitas ocorridas em 4 de agosto no município de Barão de Cocás e 11 de agosto no município de Itatiaio Sul. Obrigada. Entramos na ordem do dia primeira fase, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei nº 3.122 de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alto, Rio Doce, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Agostinho Patrus, relator o deputado Roberto Andrade, a quem passa a palavra. Está em condições de emitir o parecer? Perfeitamente, presidente. Ok. Projeto de Lei nº 3.122 de 2021, pretendo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alto, Rio Doce, imóvel com cerca de 2.500 m², situado na Rua do Rosário, ou Rua Oswaldo Cruz, naquele município que é de estado sob o número 35.186, folhas 37 do livro 3F do cartório de imóvel da comarca de Alto, Rio Doce, para funcionamento da Escola Municipal de Raul Soares. A Comissão de Constituição de Justiça que para transferir do domínio do bem público deve ser observada no artigo 18 da Constituição. Essas normas de avaliação prévia, autorização legislativa e legislação, além de subordinação do interesse público. Nesse termo, tendo em vista a documentação constitucional do alto, constituiu prejudicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. Cumpre a Comissão de Administração, cumpre avaliar-se a operação para a qual sua preitorização atende o interesse da coletividade. No caso da apreço, observamos que o imóvel que já se encontra cedido para o funcionamento da Escola Municipal está em condições precárias, se é necessário a realização de uma reforma para proporcionar condições dignas ao aluno de funcionamento, conforme o relato do Prefeito de Alto Rio Doce, por meio do ofício 237 de 2021. Ademais, a Secretaria de Estado e Governo enviou nota técnica 17 de 2022 da Secretaria de Estado para uma gestão em que se manifesta favoravelmente, concluindo, portanto, que a doação objeto propósito em exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritório e oportuno. Diante de expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.122 de 2021, primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei 3.864 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica. De autoria, o deputado Roberto Andrade, relator é o deputado professor Cleiton, a quem passo a palavra, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente, o projeto de lei nº 3.874 de 2022 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel com área de 1.988 hectares, situado no sítio Barrais, naquele município. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínios de bens públicos, deve ser observado o artigo 18 da Constituição mineira e o artigo 76 da Lei Federal. Cumpre essa comissão avaliar se a operação para a qual supleitei a autorização atende aos interesses da coletividade. No caso, em apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel a execução de projetos sociais de prática esportiva e de lazer dos municípios. Não há dúvidas, portanto, que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca beneficiar a qualidade de vida da população. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.864-2022, no primeiro turno, na forma de substituir o nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 96 de 2023, em primeiro turno, que dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual e da outras providências. De autoria, o deputado doutor Jean Freire, relator, deputado Leonidio Bolsa, que aqui peço prazo regimental para emissão do parecer. Projeto de lei nº 315-2023, em primeiro turno, que dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado do cadastro de empregadores conhecido como lista suja que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. De autoria, deputado Betão, relator, deputado Leonidio Bolsa, que faça aqui a leitura do nosso parecer. De autoria, deputado Betão, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado do cadastro de empregadores conhecidos como lista suja, que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 24 de março de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e de Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. O projeto de lei visa determinar que o Poder Executivo divulgue regularmente nos sites oficiais a relação de pessoas físicas ou jurídicas com sede ou filiais no Estado, autuadas em ação fiscal por exploração de trabalho em condições análogas à de escravo, artigo 1º. A relação a ser publicada é reproduzir o cadastro de empregadores conhecido como lista suja, que é divulgado pelo governo federal, artigo 1º, parágrafo único. A proposição também responsabiliza o agente público, que é se negar a realizar a publicação, artigo 2º. Em análise preliminar sobre os aspectos jurídicos da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a criação e publicização do cadastro de empregadores que têm submetido trabalhadores à condição análoga de escravo é constitucional. Porém, apresentou o substitutivo número 1, com propósito de deixar claro que as informações a serem divulgadas serão aquelas relativas aos empregadores domiciliados, sediados ou com filial no Estado, bem como para atualizar o Ministério responsável pelo referido cadastro e promover outras adequações de ordem técnica e legislativa. Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos pontuou que a divulgação da lista suja de empregadores que foram flagrados pelas autoridades, utilizando mão de obra em condição análoga à escravidão, possibilita o controle social das empresas pela sociedade, que não pode mais tolerar violações de direitos trabalhistas mais básicos. Dessa forma, opinou favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade da proposta, nos quais cabe a essa Comissão de Administração Pública, Avaliar e Opinar, entendemos que a proposição, ao possibilitar o conhecimento da lista suja de empregadores em local de fácil acesso, sem necessidade de apresentação de requerimento ou justificação do interessado, dá concretude ao princípio da publicidade, efetivando o direito de acesso à informação em consonância com o interesse povo. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 300, que em 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, os deputados e as deputadas. Que o aprova e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 497 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio, acima o imóvel que especifica. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior, o relator é o deputado Sargento Rodrigues, a quem o indaxe está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 497 de 2023, Comissão de Administração Pública. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígra visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Rio, acima o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, no dia 27 de abril de 2023, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, deciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei 497 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Rio, acima o imóvel com área de 2.100 m², situado na rua José Gonçalves do Santos, lotes de terreno 6789, naquele município, registrado sob a matrícula 5.714, as folhas 204, livro 3E, no cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Lima, para que destine a prestação de serviços públicos de saúde. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 497 de 2023 do primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o pode ser, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Vota em branco, presidente. Vamos? Vota em branco. Ah. Aprovado o parecer, registrando-se o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei nº 1114 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a receber do município de Conselho de Lafayette, mediando ação em pagamento, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Romeu Zema Neto, o relator, o deputado Leonid de Bolsa, farei a leitura do parecer. Por meio da mensagem 42 de 2023, o governador do Estado enviou a esta Assembleia a proposição de lei epígrafe que autoriza o Poder Executivo a receber do município de Conselho de Lafayette, mediando ação em pagamento, o imóvel que especifica. Fundamentação. Projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a receber em pagamento do município de Conselho de Lafayette, o imóvel com ar 35.613,65 m², situado no local denominado Morro da Mina, naquele município registrado sob o número R-7-20291 do livro 2-BV, no cartório do primeiro registro de imóvel da Comarco Anselheiro Lafayette. O governador apresentou justificação, argumentando que a transferência do bem, hora discutido, será realizada a atidação em pagamento, tendo em vista o inadimplemento da contrapartida municipal, pactuada no convênio número 306-2009, celebrado entre o município de Conselheiro Lafayette e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, cujo propósito foi de construir o pronto-socorro municipal de Conselheiro Lafayette. O autor ressaltou que a Secretaria de Estado de Saúde também manifestou interesse na operação em tela, haja visto o interesse público na continuidade das obras de construção do Hospital Regional de Conselheiro Lafayette, a fim de reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores da região à capital. Em sua análise, a CCJ informou que, para transferir o domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1º do artigo 76 da Lei Federal 14.133-2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Analisando a documentação, juntada à proposição, verifico que foi apensado o processo, o laudo de avaliação número 3 de 2023, apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde, determina o valor venal do imóvel em R$ 25.973.516,77, obtido por meio de método comparativo. Consta também nos autos a lei complementar do município do Conselheiro Lafayette, no 156 de 29 de junho de 2022, em que se confessa a existência da dívida municipal no valor de R$ 23.634.990,54, com o Estado de Minas Gerais sujeito à revisão, atualização e incidente de juros de mora calculados pela taxa selic até a efetiva ocorrência do pagamento. Em Acres, foram colacionados os registros e o memorial descritivo da área em comento. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública preponderam o que é conveniente para a coletividade. Noto-se o cumprimento desse requisito por meio da leitura das informações prestadas pelo governador a respeito da futura utilização do bem, considerando o intuito de ampliar o atendimento médico-hospitalar à população da região. Compluímos, portanto, que o recebimento do imóvel objeto da matéria em exame, via da ação e pagamento, autoriza, alcança o interesse público, tendo em vista a finalidade ser dada ao bem, o que proporcionará benefícios não só para os moradores do Conselheiro de Lafayette, mas para todos os habitantes da região, sendo portanto meritória e oportuna. Diante do exposto, combinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1114-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 2.245-2023, em turno único. Requer seja formulada manifestação de repúdio ao general Marcos Edson Gonçalves Dias, por sua conivência com os invasores do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro de 2023, conforme imagens divulgadas pela CNN Brasil. Autor, deputado Coronel Sandro. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, meu encaminhamento é contrário a esse requerimento, porque nós já fizemos esse debate aqui várias vezes. Não é o lugar. Comissão de Administração Pública não é o lugar para a gente aportar e dar seguimento a esse tipo de requerimento. Nós temos outras comissões que cumprem essa função. Imagina se eu trouxer toda a pauta ideológica, inclusive, que eu faço, que eu represento, para nós discutirmos uma comissão de Administração Pública. Então, existem outras comissões que cumprem essa função, que cumprem essa disputa. Se nós fizermos isso aqui com a Comissão de Administração Pública, ela vai se perdendo. Nós, boa parte dos que estão aqui, eram membros da comissão, desde a legislatura anterior, e nós conseguimos, com a oposição, bloco de governo, independentes, dar o sentido da responsabilidade desta comissão, que é uma das grandes comissões da casa. Eu quero fazer um apelo para que nós mantenhamos essa dinâmica da Comissão de Administração Pública. Nós não fazemos a obstrução pela obstrução, nós não dificultamos o trabalho de nenhum colega com projetos de lei que tramitam aqui pela comissão, nós discutimos o conteúdo de todos os projetos, há, inclusive, uma relação extremamente democrática na organização dos trabalhos aqui da comissão, não há boicote, veto a nenhum dos membros que fazem o seu trabalho aqui na comissão. Então, o meu encaminhamento, contrário a este requerimento, é nessa perspectiva, que, inclusive, nós já fizemos esse debate aqui em outros momentos na comissão. Então, eu quero fazer essas considerações aos colegas que estão aqui e pedir o voto contrário a este requerimento, pelo seu conteúdo, pela sua inoportunidade, não é o lugar, não é o lugar para que a gente transforme a Comissão de Administração Pública nessa disputa. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, no sentido oposto, eu encaminho favoravelmente a aprovação do requerimento. E encaminho favoravelmente, primeiro, presidente, que regimentalmente cabe a essa comissão apreciar a matéria. Não cabe a outra comissão apreciar essa matéria. Se assim o fosse, a própria mesa não teria distribuído à Comissão de Administração Pública. Então, fica aqui, primeiro, o registro regimental da competência da comissão. Segundo, requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao general Marcos Edson Gonçalves Dias por sua conivência com os invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023, conforme imagens divulgadas amplamente pela CNN. Presidente, o que esse moço fez é muito grave. O que esse moço fez a serviço do Planalto foi muito grave e tem custado a liberdade de muitas pessoas. Muitas pessoas. O mais engraçado, presidente, é que esse cidadão, que até então era chefe do gabinete institucional da presidência da República, ele estava dentro, conforme as imagens amplamente divulgadas, dentro do Ministério da Justiça e permitindo e ajudando, inclusive, a dar água, a bater papo, dar tapinha nas costas daqueles que hoje são duramente tendo seus direitos atropelados pelo STF. Então, a moção de repúdio é mais do que justa, porque aqui direitos e garantias fundamentais foram simplesmente retirados da Constituição. Direito das pessoas, eu não estou dizendo de quem invadiu, eu não estou dizendo de quem depredou, que cometeu crime. Se cometeu crime, tem que ter o rigor da lei. Se quebrou, tem que pagar pelo que fez. Mas nós estamos falando, presidente, de senhoras de 70, 75 anos, que estavam lá fazendo a sua manifestação, a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir e que foram presos, principalmente pelo assessoramento desse moço aqui, presidente, desse general, que foi flagrado nas imagens, dando água para um invasor, batendo papo com o outro, permitindo que até agora não aconteceu nada, que até agora não foi preso pela sua missão. Esse moço causou um estrago na vida de centenas de pessoas no dia 8, porque ele estava lá, ele viu o que estava acontecendo e mesmo assim ele permitiu. E aí, presidente, vou voltar aqui à competência da comissão. A gente pode até não gostar de votar. No mérito, a gente pode até não gostar de votar uma moção de repúdio. Eu entendo que um deputado ou outro não queira votar uma matéria de moção de repúdio. Mas questionar a competência da comissão, aí não tem como. O que nós não podemos, presidente, e aqui eu faço um registro à vossa lença, nós precisamos depois fazer uma reunião administrativa, porque tem requerimentos que estão sendo aprovados aqui, presidente, que estão invadindo a competência da comissão de segurança pública, da comissão de minas e energia, da comissão de meio ambiente e que eles precisam ser tratados internamente por nós, parlamentares. Então, eu deixo aqui registrado, presidente, um pedido de reunião à vossa excelência. Esse general Marcos Sérgio Gonçalves Dias, que foi, ao meu ver, coautor, porque aquele que por ação ou omissão permite a prática do crime, deveria ser punido. Nós temos, deputado Rodrigo Lopes, uma Constituição da República com um rol de garantias fundamentais que diz o seguinte, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. É livre a locomoção em todo o território nacional. Nós temos aqui ainda, deputado Rodrigo Lopes, o dispositivo que não haverá juízo ou tribunal de acessão. O que está acontecendo nesses atos do dia 8? Competência, presidente. Vossa Excelência, que é o operador do direito, jamais foi do STF para julgar aqueles crimes. Jamais. Mas, infelizmente, o Deus Supremo, chamado Alexandre de Moraes, pode tudo. Pode tudo. E eu estou falando dos atos aqui. Ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. Ele não é o juiz natural. Ele não é a pessoa competente para julgar. Mas, mesmo assim, permanece preso. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade do STF competente. Não. Dia 8. 2.500 pessoas são levadas para um campo de concentração do ginásio da Polícia Federal. Que, infelizmente, infelizmente, jamais poderia imaginar que poderia estar sendo usada como uma polícia a serviço de um massacre que estão fazendo com aquelas pessoas. Jamais poderia imaginar. Bom, mas, espera aí, deputado. O senhor está falando que prisão em flagrante delito? Sim. Centenas poderiam ter sido presas, destruindo. Mas outras centenas estavam ali na praça, com a bandeira do Brasil. Algumas senhoras fazendo cachorro quente. Outras fazendo omitidão. Exercendo ali cidadania, direito de opinião, liberdade de expressão, convicção política. Foram todos presos. Não há. A conduta não foi individualizada, senhor presidente. Vossa Excelência sabe disso. Não houve. E esse moço aqui, ó, é partícipe disso. Centenas de pessoas presas, humilhadas, violentadas, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. E esse moço participou diretamente de todos esses atos. Eu posso até perder aqui, presidente, no voto, o requerimento. Mas eu quero deixar consignado. Podemos até não querer votar esse tipo de matéria aqui. Mas a competência é da comissão, sim. A matéria é da comissão, sim. E caso, presidente, Vossa Excelência queira fazer a discussão, seria muito bom. Vossa Excelência chamar uma reunião. Porque é preciso a gente discutir aqui alguns requerimentos que estão sendo aportados à comissão e que não diz respeito à comissão de administração. Meu voto é, sim, pela aprovação do requerimento 2.245. Pela ordem, senhor presidente. A palavra do deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, deputado Leonidio Bolsas. Colegas aqui, deputada Beatriz, demais deputados que compõem essa comissão. Eu considero o debate sempre oportuno e considero sempre importante que nós possamos discutir essas questões. No entanto, eu tenho um posicionamento pessoal ao que diz respeito às questões de repúdio, sobretudo aquelas que estão fora da nossa área de competência. Respeito à posição de cada um. No entanto, nós vemos aqui que as questões dos atos de 8 de janeiro, inclusive, existe uma CPI em andamento, apurando esse caso na esfera específica dela. E eu avalio que essa é uma posição pessoal minha, independente das questões de atribuição dessa comissão, que eu respeito e aquilo que está no regimento a gente deve seguir, e jamais vou me opor a votar contra ou a favor desses procedimentos. Porém, quero deixar aqui destacado a minha posição, do meu mandato, que eu considero que, quando nós tratamos de um assunto de esfera federal, até que ponto a nota de repúdio vai produzir um efeito dentro desse processo como um todo. Pessoalmente, eu repudio o que aconteceu e todas as pessoas envolvidas nesse processo, independente do posicionamento ideológico, se aqueles que invadiram, aqueles que facilitaram a invasão, aqueles que se omitiram, aqueles que promoveram, tudo isso é passível de repúdio de todo brasileiro de bem, que acredita na democracia sem violência, respeitando os trâmites e respeitando os direitos de cada indivíduo. Assim como temos outro requerimento aqui, que já vou antecipar, também meu posicionamento contrário, quanto a um procedimento de um juiz com um policial em Brasília. Eu desconheço o que aconteceu aqui, no entanto, eu acredito que lá há o órgão competente para isso, é uma posição. Acho que aquilo que acontece dentro do Estado de Minas Gerais, no âmbito da nossa jurisdição, nós devemos tratar. Porém, a gente vê praticamente todas as reuniões dessa comissão tratar de repúdio. Então, eu acho que está ficando muito banalizado esse assunto do ponto de vista institucional. Então, essa é a minha posição e eu encaminho o voto contrário ao requerimento. Para encaminhar, para encaminhar, deputado professor Clayton. Presidente, o deputado Rodrigo Lopes está com um poder aí que é superior a qualquer outro. Adivinhou o meu pensamento? Exatamente esse seria o meu encaminhamento, deputado. Penso ipsis literis em relação ao que vossa excelência encaminhou. Inclusive, gostaria até de dizer que aqueles que queiram encaminhar notas de repúdio em algo que aconteceu na esfera federal, que se candidate a deputado federal ou então ao Senado da República. já que nós estamos aqui discutindo uma comissão de administração pública que diz respeito à vida do mineiro e do nosso Estado. Ao mesmo tempo, nós estamos diante de um general que passará por uma oitiva de uma CPMI na próxima semana, onde o mesmo poderá esclarecer, diante de deputados e senadores, da oposição ou da situação, aquilo que aconteceu e a sua conduta. Ou seja, nós estamos antecipando aqui um julgamento. Já estamos com uma nota de repúdio condenando por algumas imagens que não são tão esclarecedoras. Esclarecedoras, já que boa parte das mesmas não foram exibidas na sua totalidade na matéria da CNN. Agora, o deputado Sargento Rodrigues, e aí eu vou pedir a vossa excelência, deputado Sargento Rodrigues, que é um regimentalista e alguém que me ensinou, inclusive, aqui nessa casa, nos atemos sobre o regimento, não agora, mas depois, me mostrar, porque eu estou aqui com o regimento aberto, em que momento na comissão ou em que artigo da mesma entraria essa nota de repúdio, porque eu, particularmente, professor Cleito, não consegui encontrar. Então, podemos, depois que terminar a reunião aqui, fazermos essa discussão. Na comissão de segurança pública, sim, está aqui no regimento. Na comissão de segurança pública entraria essa matéria fazendo essa ressalva do deputado Rodrigo Lopes, de que é algo que aconteceu em Brasília, está sendo investigado por Brasília, está sendo discutido em Brasília e que talvez ultrapassaria aqui a nossa ação. E também, ao mesmo tempo, qual, repetindo as palavras do deputado Rodrigo Lopes, a efetividade de uma ação como essa. Seria isso, presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam... Não, não. Os senhores... Em votação, os senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Com quatro votos favoráveis, um voto favorável ao requerimento e cinco votos contrários. Chama o Jair, Abravi. É porque aqui, lá na sessão, eu lembro que só desempatava, porque eu estou votando no requerimento. Então, quatro votos contrários, aliás, e um voto em branco, porque eu não votei nesse... Mas eu... Eu gosto de botar. Vamos lá. Requerimento número 2749-2023, em turno único, requer que seja encaminhado ao IPSENG, Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja observado o princípio da eficiência, estampado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, na análise de todos os processos de benefícios cuja competência de concessão pertence a esse Instituto, especialmente no que tange ao processo SEI, número 2010.01.0027.083-2023-24, tendo em visto o exacerbado tempo de espera da interessada, devendo-se estender a análise de forma eficiente aos demais processos cuja morosidade tem causado prejuízo aos segurados. Autor do requerimento, a Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2868-2023, em turno único, requer ser formulada manifestação de repúdio à conduta do juiz de direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira, da primeira vara de entorpecentes do Distrito Federal, por demonstrar possível parcialidade durante a audiência de instrução criminal, ocorrendo em 27 do SEI, 2023, além de violar em tese os incisos 1º e 4º do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, autor à Comissão de Segurança Pública. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, eu até havia solicitado a assessoria de comunicação, mas nós não conseguimos em tempo hábil, eu iria exibir o vídeo, para que não só a V. Exª, mas os demais deputados pudessem assistir o vídeo e ver o que o juiz faz com o policial autor da prisão de um traficante com dezenas e dezenas de quilos de droga. O policial foi destratado, humilhado e o pior, presidente, colocado na condição de réu. Uma prisão em flagrante delito, essa sim, prisão em flagrante delito, ou dezenas e dezenas de quilos de droga. E essa audiência, presidente, foi através de videoconferência, onde o policial foi humilhado, foi enxovalhado pelo juiz. E o juiz também não pode tudo. Nós sabemos, presidente, que o juiz, ele deve ficar equidistante das partes, é a palavra usada no processo legal. Então, se ele não quer que humilhe o preso, o conduzido, o processado, ele também não pode humilhar o representante da lei do Estado. E, nesse caso, o juiz não só humilhou, destratou, falou que era desqualificado, falou que ele precisava estudar e passar em um outro concurso público, se ele quisesse fazer investigação, e não era caso de investigação. Ele é um policial militar do Distrito Federal, mas que esse policial prendeu em flagrante. Então, não havia investigação a ser feita numa ação policial que ele prendeu em flagrante o cidadão com dezenas de quilos de droga, de cocaína, de maconha. E, durante a audiência de instrução e julgamento, o juiz humilhou e colocou ele em situação vexatória, humilhante e degradante, o que a Constituição não permite. Ninguém poderá ser tratado de forma humilhante e degradante. Agora, imagine um homem que fez um concurso para juízo, que ele sabe que ele tem que ficar equidistante das partes. O réu aqui estuprou. E essa aqui é a vítima. Bom, o juiz, por mais que ele tenha vontade, ele não pode pegar o réu e falar que ele é isso, que ele é aquilo, porque a lei também não permite. Mas também não permite o policial que fez um concurso público, pai de família, ser humilhado durante. Então, presidente, e aqui eu gostaria, eu gostaria, senhor presidente, que o requerimento não viesse à comissão. Foi aprovada a Comissão de Segurança Pública, que inclusive entendo, sei lá, a competência. Mas aí quem distribui? A assessoria da mesa que faz essa distribuição. Faz a distribuição e vem para cá. Olha aqui, presidente. Comissão de Segurança Pública. Porque eu entendi que a matéria era afeta lá, por isso que nós aportamos lá. Mas aí a mesa da Assembleia aportou o requerimento aqui. É igual a história do requerimento que nós encaminhamos para a CPI do MST. O requerimento estava sendo pautado aqui e, na prática, ele poderia ser pautado na Comissão de Segurança ou de Agropecuária, porque lá trata da questão da reforma agrária, da questão que envolve os assentamentos. Não é aqui. Mas, infelizmente, pautaram a matéria aqui. Então, presidente, o objetivo da matéria é demonstrar que o juiz, inclusive, violou diversos dispositivos da lei orgânica da magistratura, que tem que tratar as partes com urbanidade, com educação, as partes. Ele não falou se é réu, se é o autor do flagrante, se é o promotor, se é o advogado, se é o defensor público. Ele tem que tratar as partes com urbanidade, com cortesia. E não foi isso que o juiz fez durante a audiência. Ele humilhou o policial e fez praticamente uma inversão de valores durante o julgamento. Por isso, a moção de repúdio. E eu quero aqui contar com o voto dos colegas deputados e deputados. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Presidente, eu estava na Comissão de Segurança Pública quando foi discutido e o deputado Sargento Rodrigues levantou essa questão e fui assistir posteriormente o vídeo. De fato, é repugnante o que o juiz fez com o policial. De fato, merece repúdio. De fato, ele abusou de sua autoridade, cometendo uma atitude ali que, me desculpe o termo, foi nojenta. Mas, volto a repetir a questão do mérito dessa comissão. O conteúdo, ele é válido. A nota de repúdio, ela é necessária. Mas, talvez, votar na Comissão de Segurança Pública seria o espaço ideal. E poderíamos, então, pedir à mesa da Assembleia que fique mais atenta a essa questão, para não enviar para essa comissão aquilo que nós entendemos que não está dentro do seu regimento. Era isso, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Eu acho que, presidente, nesse caso, valeria a pena um requerimento de retirada da pauta de votação para a gente, de fato, fazer, para que nós possamos fazer uma melhor construção. Porque eu concordo com o deputado Sargento Rodrigues sobre a necessidade de se posicionar sobre o que V. Exª acabou de relatar. É uma forma, inclusive, de dizer que esse comportamento não é aceitável. Mas eu volto ao debate primeiro que eu fiz, do lugar de fazê-lo. Então, eu acho que nós poderíamos, para não correr o risco de rejeitar algo que a sua aprovação tem um impacto importante, portanto, a sua rejeição também vai ter um impacto, nós pudéssemos retirar, adiar a votação, eu acho que é isso que pode agora regimentalmente, para ver a melhor forma dessa condução. concordo com o encaminhamento também do deputado professor Clayton, mas eu acabei de fazer uma discussão, que eu não entrei no conteúdo do primeiro requerimento, mas eu entrei nos métodos da Comissão de Administração Pública. Então, eu faço essa sugestão de encaminhamento que pode... Sim, se todos concordarem, sim. Eles estão querendo votar. É que vota. Não, mas se vocês não querem, votam. Eu só estou sugerindo algo que vai ser construído de consenso da maioria de nós, porque aqui está dividido entre quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. Parece que todo mundo já falou que o Clayton merece apodiar mesmo. Não, mas eu não... Não, mas eu não... Não, vai ter. Então, a gente, deputado de diá. Presidente, pela ordem. Deputado de diá na próxima. Pela ordem, presidente. Deputado de diá na próxima. Presidente, eu estou aqui com o requerimento de comissão 2341-2023. Requere que seja formulada uma manifestação de repúdio ao senador Magno Malta pelo seu pronunciamento de teor racista ocorrido na sessão do dia 23 de maio de 2023 no Senado Federal a respeito do episódio de racismo sofrido pelo jogador brasileiro, Vinícius Júnior, durante a partida de futebol entre Valência e Real Madrid no campeonato espanhol. Dado o recebimento 25 de maio de 2023, votado na comissão de apreciação conclusiva. Autor Leleque Pimentel Marquinhos Lemos. Reunião ordinária durante a audiência por participação popular. Eu estou falando, presidente, é porque, inclusive, isso aqui não é matéria da participação popular. Isso é matéria dos direitos humanos. Porque nós estou falando aqui que está repudiando a parte do racismo. E o racismo é violação de direitos humanos. Então, se é violação de direitos humanos, a matéria deveria ser aportada na comissão de direitos humanos. Então, eu estou mostrando aqui, presidente, que isso aqui tem prática. E se eu fizer uma pesquisa aqui, se a V. Exª pedir à consultoria que faça uma pesquisa aqui de outros requerimentos que já foram votados aqui, a V. Exª vai ver que outros requerimentos foram votados aqui de moção de repúdio. nesta comissão, na comissão de administração pública, votados na legislatura passada e nesta legislatura. Então, presidente, eu entendo que o requerimento possa ser votado. Se eu for derrotado, eu respeito. Agora, se os pares entenderem que vai derrotar, que isso aqui realmente não é necessário, você repudiar uma conduta de um juiz que humilhou um policial, que destratou o policial, que violou sua dignidade e que aqui eu não queria ter aportado aqui, foi eu, não sou eu. Quem sou eu? Eu não sou a autoridade aqui do Poder Legislativo para falar o requerimento para onde é que vai. Isso é a mesa. Isso é a mesa da Assembleia. Ele que restribuiu. Essa matéria para mim não era para ser distribuída aqui. Então, presidente, se V. Exª entender diferente, eu vou aguardar o posicionamento de V. Exª. Acredito que as moções, só um minuto, deputados Rodrigo Lopes, essa presidência entende que as moções de repúdio, quando elas são apresentadas ou encaminhadas pela mesa a essa comissão, é nosso dever votá-las, porque nós, eu acho, aliás, que qualquer comissão da Assembleia pode se mostrar perante um determinado assunto. Se nos foi encaminhado, foi apresentado aqui, cabe a nós votarmos. Com a palavra, deputado Rodrigo Lopes. Sr. Presidente, só para manter a posição de coerência, que eu sempre digo aqui, quando aportou nessa comissão um requerimento para repudiar o deputado federal Nicolas, eu votei contra. Para pedir a questão do presidente da Câmara, salvo engano, de Araújo, também votei contra. E eu tenho tido algumas posições justamente nesse sentido. É inadmissível, pelo relato do sargento, pelo relato do deputado professor Cleito, eu não vi esse vídeo, eu desconheço esse vídeo. Então, da mesma forma, me sinto, inclusive, numa situação de não conseguir emitir um parecer, porque eu não vi, mas confio no relato deles e absolutamente considero inadmissível qualquer tipo de abuso de autoridade. No entanto, mais uma vez eu repito, eu acredito que existe um Conselho Nacional de Justiça, existe todo um procedimento que já deva estar sendo tomado diante da gravidade disso. Essa é a minha posição. Assim como, quando chegou lá na Comissão de Assuntos Municipais, esses dias, um requerimento para poder questionar o prefeito de Sabará de uma questão de deposição de lixo. Eu falei, isso aqui, na minha concepção, é função do vereador da cidade, e não do deputado estadual, oficial prefeito, para cuidar do lixo da cidade dele. É um assunto de interesse local. Então, eu me incomodo muito, de muitas vezes a gente estar tratando de uma questão que não vai produzir um efeito prático, além de uma manifestação. A minha manifestação pessoal, mais uma vez, repito, repudie qualquer tipo de abuso de autoridade. Ninguém precisa humilhar ninguém para ser quem é. Agora, eu não consigo ver um efeito prático, de fato, dessa moção de repúdio, no entanto, eu encaminho voto contrário. Encaminhar, presidente. A palavra para encaminhar, deputado Roberto Andrade. Dentro dessa mesma linha do deputado Rodrigo Lopes, eu também vou votar contrário ao requerimento. Aqui nessa comissão, a gente tem tido a postura, exatamente como o deputado Rodrigo Lopes, dentro desse posicionamento, dessas discussões ideológicas, como ele mesmo deu exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, e outras a gente tem votado sistematicamente contra qualquer discussão que não seja que a gente entenda que seja pertinente. Ele disse muito bem que o Poder Judiciário tem uma fiscalização pelo CNJ, então, o meu voto já antecipa contrário ao requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Presidente, pelo menos aqui eu estou vendo que os colegas deputados, eu vou fazer um levantamento, vou provar que essa comissão tem votado outros requerimentos, vou provar, mas considerando a posição dos colegas e que os colegas, no mérito, no mérito, presidente, concordam, eu vou solicitar a retirada do requerimento, de amenda à votação, vou reformular o requerimento para que o requerimento seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e que os fatos sejam devidamente apurados à conduta do juiz Paulo Afonso Corrêa, Siqueira, conforme o vídeo foi demonstrado durante a audiência. Então, não faremos um requerimento, vou pedir a assessoria e peço o adiamento da votação do requerimento. Esse é o requerimento pedido de adiamento da votação e apresentarei na próxima reunião o pedido de apuração, presidente, ao CNJ. Em votação, requerimento apresentado do deputado sargento Rodrigues. As deputadas, senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado o adiamento da votação. Esta presidência acusa o recebimento de requerimentos que serão apreciados nas próximas reuniões da comissão. Deputada Lohana, que apresentou o requerimento de comissão 3.705, 2023. A deputada Beatriz Serqueira apresentou o requerimento de comissão 3.746, 2023. Também o requerimento de comissão 3.747, 2023, pela deputada Beatriz Serqueira. O requerimento de comissão 3.759, 2023, apresentado pelo deputado Rodrigo Lopes. E o requerimento de comissão 3.776, de 2023. E o requerimento de comissão 3.801, 2023. Ambos apresentados pela deputada Beatriz Serqueira. Ainda o requerimento de comissão 3.802, de 2023. Também apresentado pela deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar o Jairo Nogueira Filho, que é eletricitário. Foi eleito no último final de semana, reconduzido à presidência da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui de Minas Gerais. O Jairo estava conosco até um minuto, mas ele está aqui na casa e eu quero cumprimentá-lo pela reeleição, pela recondução ao cargo de presidente da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Minas Gerais. Pois eu quero cumprimentar os eletricitários que estão aqui, todos aí com a camisa. Levanta a camisa aí, que eu quero ler a camisa. Esse trem é nosso. Imagino que a presença de vocês já é uma resposta de mobilização e de organização contra o anúncio do governador da privatização, da PEC, para avançar a privatização das nossas estatais aqui no Estado. Então, do nosso bloco Democracia e Luta, vocês têm o compromisso de lutar contra a privatização, contra essa PEC. Acho que essa PEC demonstra medo. O Vernuzema está com medo. Porque, se a proposta é tão boa, para que não consulta o povo, como a Constituição define? A proposta é tão boa, por que tem que facilitar a aprovação, diminuindo o número de deputados necessários para que a privatização seja aprovada? Não é tão bom privatizar? Então, vamos pegar a posição da sociedade e vamos pegar a votação aqui do plenário. O comportamento do governo Zema demonstra que ele tem medo, medo da população. Opinar. Ele justifica, eu li a matéria do Agência Minas ontem, ele justifica que é caro consultar o povo. Nossa, a eleição dele deve ter sido muito barata, os cofres públicos dele e de todo o sistema. Democracia faz parte do processo, faz parte da nossa vida e a gente não pode diminuí-la argumentando que está caro consultar a população. Eu também me espantei muito com a posição do governo de dizer que nem sempre a população vai entender, porque tem muitas questões técnicas, mais ou menos isso que está escrito no material oficial do governo. Mas a população entende do máximo que a eleição dos seus representantes, como é que a gente vai dizer que na hora da população decidir se ela quer um serviço privatizado ou um serviço público, ela não tem competência para fazê-lo, aí precisa de gente técnica para isso. Muito infeliz esse argumento e demonstra que o governo Zema está com medo da população. Então, contem com o nosso trabalho parlamentar aqui no âmbito da Assembleia Legislativa contra essa proposta absurda. Eu sou a favor, inclusive, de uma geral obstrução aqui dos projetos do governo na casa, até que a gente consiga retirar de pauta. Bem, eu quero, por fim, presidente, fazer um apelo ao presidente do Ipseng. Como eu sei que muita gente do governo acompanha tudo que eu falo, eu quero aproveitar a minha grande audiência na cidade administrativa para fazer um apelo ao presidente do Ipseng. Eu recebi, deputado professor Cleiton, uma situação absurda de um pedido de cirurgia que precisa ser realizado pelo Ipseng. É de uma senhora de 79 anos de idade, a situação é em Montes Claros. Ela já teve o procedimento, o médico realizou um primeiro atendimento a ela e solicitou a realização de cirurgia em caráter de urgência. Essa senhora, de 79 anos, está sem os movimentos das pernas, está usando cadeira de rosas devido à grave situação em que ela se encontra. A intervenção cirúrgica é medida de extrema urgência, pois a servidora corre o risco de perder em definitivo a condição de andar. Essa situação é do início do mês, o atendimento foi em 3 de agosto desse ano. Nós estamos hoje, é dia 20... Um. 20 e 2. Tem quase 20 dias, praticamente. Quer dizer, é uma situação de urgência, se não autorizado, ela pode perder o movimento das pernas. Uma senhora é de 79 anos e o Ipseng se mostra completamente omisso. Eu já encaminhei essa situação para o gabinete da presidência do Ipseng e a resposta hoje... Sabe qual foi, gente? Espera aí. Eu encaminhei ontem. Ontem nós ligamos para o gabinete da presidência, informando o ofício e a urgência. Hoje eu pedi de novo para fazer contato no gabinete do presidente do Ipseng. Informaram que possivelmente encaminharão resposta até o final da semana. que eles estão com muitos pedidos para serem atendidos. É uma senhora de 79 anos que pode ficar sem o movimento das pernas porque há 20 dias o Ipseng não dá retorno da autorização de uma cirurgia. Eu quero usar desse momento final, presidente, para tornar pública essa situação absurda. Eu não quero resposta para mim. Não precisa dizer nada para mim. Precisa autorizar um procedimento ao qual ela tem direito. Não é um privilégio. Ela tem direito, ela paga o Ipseng a vida dela inteira e ela tem o direito a ter assistência médica nesse momento. E ela é de urgência, conforme os médicos estão indicando. Então, quero deixar aqui esse apelo à presidência do Ipseng para que não demore 20 dias para dar a resposta de uma cirurgia que, se ela é de urgência, ela não pode esperar. Pode esperar aquilo que não é urgente. Então, quero deixar aqui esse apelo ao presidente do Ipseng. Obrigada, presidente. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco-se mesmo para a próxima reunião ordinária, determino a laboratividade e encerro o trabalho. Bom, ela já é encerrada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. O que é isso?